Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Nada de pata de galinha Vamos pressionar a letra R aqui E você vai ligar para o comerciante de animais E encomendar suas galinhas Segundo método, você visitar a loja A loja pressiona R aqui Vai ter a opção aqui nos três pontinhos Aqui nos três pontinhos, não Nas três listrinhas, as linhas aqui E vai ter comerciante de animais dentro da loja Comerciante de animais tem uma revendedora dentro da loja Do Sr. Clever também E o terceiro método é você ir até o comerciante de animais O que eu acharia que daria desconto Eu sempre achava que eu vindo até no comerciante de animais Ele daria um descontinho Não, ele não dá desconto nenhum Os preços são os mesmos E se você tiver uma carreta Aí você vem aqui atrás Pula por cima do carro aqui Pisoteia tudo Deixa o rastro da botina em cima do carro E vem aqui atrás Pressiona a letra R aqui Mas claro que se eu pressionar Não vai funcionar Porque eu não tenho carreta Então não adianta Carreta de transportar animais Não serve qualquer carreta também Eu até estava pensando em pegar uma carreta Para transportar as galinhas Para não pagar o frete Porque se eu pedir para o Sr. Clever Comerciante de animais Que eu nem sei o nome dele ainda Se eu pedir para ele levar as galinhas Até a minha fazenda Ele vai cobrar um frete Então se eu comprasse uma carreta Ele não cobraria frete Mas Eu estava olhando aqui Com a tecnologia atual Dos dias atuais Modernos E hoje em dia Ainda não temos reboques Que carregam galinhas Eu não sei por que Causa, motivo, razão ou circunstância Mas não carrega Esses dois primeiros aqui Servem para carregar cavalos Daí temos os outros dois últimos Que servem para carregar Varca por coveia Em pedaço ainda Aqui ó, seis pedaços de vaca Você leva a vaca desmontada Até no cercado Lá no pasto Aí que você chega lá Você monta elas de volta Você leva seis pedaços de vaca Treze pedaços de porco E treze pedaços de oveia Compre ovelhas desmontadas E galinha Que é bom Nada Não carregam galinhas Então não adianta você comprar Um reboque Para transportar galinhas Que o Sr. Comerciante de animais Não vai deixar você Carregar ele com galinhas Mas que tipo Vamos vir aqui de novo Na pata de galinha Aqui ó Pata de galinha né Vamos pressionar a letra R Aqui que já vai direto Para a parte de comprar galinhas Por quê? Porque eu só tenho galinheiro E funciona da seguinte maneira Temos essa primeira aqui Que tem zero mês Tá escrito aqui ó Isto é um pintinho Não é um pintinho não Isso é um pintão Baita de um pintão Temos a galinha grande Que essa daqui já tem seis meses Já vem botando ovo Já chega no galinheiro Já bota dois, três ovos Uma vez só Não é pra tanto também né E também Este animal já pode se reproduzir Então eu acho que eu vou comprar Dessas galinhas grandes mesmo E o galo O galo tá cinco pila também Eu não sei Ai caramba É cinco Zero mês Também é um pintão Esse galo aí também Os machos adultos São os galos Ué Mas é adulto E tem zero mês É adulto E nasceu hoje Ó conversando demais Mas vai contar a história Pra boi dormir E ele tá custando cinco pila Então primeiramente Eu vou comprar um galo Rápia, compra trinta galos Nada de comprar trinta galos Você tá ficando louco Quer ver fogo no galinheiro Compra trinta galos Vamos comprar aqui Comprar um só Tá bom Aí ó Seis pila Cinco pila o galo E mais um pila de frete Agora vamos comprar galinhas Galinhas grandes Eu podia comprar ainda vinte e nove Porque a capacidade do galinheiro é trinta Então como já tem o galo Cabe em vinte e nove galinhas Mas eu não vou comprar o máximo Porque senão elas não vão se reproduzir Acredito eu Então vou comprar umas vinte aqui E a hora que ele tiver com vinte e nove galinhas Aí eu vendo algumas E eu sempre vou ganhar dinheiro Vendendo ovos E vendendo galinhas também Então vinte galinhas tá bom Mil e cem dólares Eu vou ter que pagar Mas vai torrando tudo o dinheiro Deseja comprar vinte animais Galinha por Desejo Claro É meu sonho Comprar galinhas Ó lá Mil e cem com Gado novo Gado né Gado Valeu aí comerciante de animais Valeu Até a próxima É o senhor Larson Obrigado senhor Larson Vamos voltar pra nossa coletadeira então E vamos tentar despejar o trigo Lá dentro do coxo das galinhas Pra ver se agora elas aceitam Porque agora comprei um monte de galinhas Ó lá Já estão aí todas as galinhas Aí dentro Vamos ver se agora ele descarrega Ih rapaz Não descarrega Eh eh Plano B também não deu certo Vamos ter que partir pro plano C Vamos dar uma olhada Olha só a cara Minhas galinhas Cadê os ovos hein Quero ver o ovo Ó o galo aqui ó Nasceu hoje Nasceu hoje esse galo aqui ó Zero mês Isso o tamanho do ovo Que ele saiu Eu já vou sair da frente né Pesada véi Então o plano C Como eu disse Seria jogar no chão Mas no chão Vai ficar ocupando espaço Assim como se eu comprasse um silo Porque se eu comprar um silo Nossa o silo nem vou comprar Porque olha aqui ó Construção Silos O menor silo Não não é o menor O menor é esse aqui ó Tem uns outros silo aqui Que Só que esse silo precisa de uma esteira Pra jogar os grãos dentro dele Os 72 mil E 84 mil Mas mesmo assim Esse preço é muito dinheiro Eu não posso gastar tudo isso Porque eu tenho que investir em outras coisas Silo não dá lucro E outra Ele vai tirar ainda uma parte do meu lucro Porque ele vai ficar ocupando espaço aqui De var E não tem como plantar dentro do silo né Plantar trigo aqui Então vai ficar ocupando mais Vou estragar mais uma parte do meu campo Os galinheiros já estragou uma parte do meu campo Só que o galinheiro dá lucro As galinhas vão botar ovo Vão se reproduzir Eu vou poder vender galinhas e ovos Já o silo não vai dar lucro nenhum Só vai ficar estrovando aí Pra mim guardar os grãos dentro Então Vamos pro plano D Daqui a pouco né Estamos no plano Z já E não fizemos nada ainda Plano D É o que eu falei aqui com os vizinhos Eles falaram que o prefeito daqui É um cara mais gente boa um pouco É um pouco mais gente boa que o de Ravenport né Precisa muito pra ser mais gente boa que aquele também Mas ele construiu um silo gigantesco ali ó Para todos os fazendeiros da redondeza Poderem guardar os grãos lá temporariamente E aquele ali é o silo do trem Tomara que não me roube nada também né Às vezes seja um prefeito corrupto Ele faz o silo pros produtores guardarem o grão lá Depois vai pegando um pouquinho de cada um Não é do duvidar Eu vou tentar levar com a ceifa mesmo Por enquanto eu não vou comprar carreta Mas daqui uns dias eu vou comprar Vou ter que comprar né Vou brigar comprar Porque ficar andando com essa ceifa A 22km por hora É degrudar no banco da ceifa Tanto que demora aqui ó Já tive que assinar então Os 50 tipos de papel Pra poder usar desse estilo aqui E agora vou tentar usá-lo então Ih rapaz Mas aí como é que eu vou descarregar Com a coletadeira aqui dentro Que eu passar bem no cantinho aqui ó Sortando faísca da parede Será que ele aceita? Ih rapaz Não tá descarregando Calma aí Mas nada do que uma manobra Aqui ó Eu sou manobrista profissional Trabalhei por 3 dias De manobrista Tentando manobrar o mesmo carro Não falei nada Aí ó Não contava com a minha estúce E tá aí descarregando então Trigo no silo do trem Aí vamos tentar usar esse silo aqui Tomara que dê tudo certo Tomara que não me roubem nada Tomara que eu também não tenho que pagar uma multa Por estar utilizando esse silo Sem utilizar o trem Mas eu acho que não Acho que todos os fazendeiros aqui das redondezas Podem utilizá-lo E tá aí descarregando então Aqui na moega do silo Eu tô vendo aqui nessa imagem Duas coletadeiras Você tá enxergando duas coletadeiras? Pois eu tô Tá bêbado? Que bêbado o que? Uma é essa daqui a minha E outra é dos piazinhos Que perderam aí ó Eita coisa O que que é isso daqui? Você vai encontrar por todo o mapa de Alme Creek Brinquedos De madeira ainda por exemplo Brinquedos caros Piazada perdeu por aí pelo mapa E conforme você vai encontrando você pode pressionar a letra R São objetos colecionáveis Lembra das moedas de ouro? Das pepitas de ouro lá do Farm 15, 17 Então Agora elas voltaram Só que em formato de brinquedos aqui Itens colecionáveis E pra você pregar Pregar não Ah não tá despregado Se você pegar você pressiona a letra R E você vai ganhar mil dólares com cada um que você encontrar Eu acho que são cem objetos São dez coletadeiras Agora já faltam nove ainda Dez tratores Dez reboques Não sei do que lá E assim vai E quando você encontrar todos Você vai conseguir uma recompensa bem grande Eu nem sei como é que é Mas a galera tava me contando lá pelo Discord Que a recompensa é boa Vambora então Eu vou pegar esses outros itens colecionáveis O dia que eu não tiver nada pra fazer Tipo no inverno No inverno que vai ter aquele vazio no coração Que a gente não vai poder plantar nada Tudo que planta morre Onde tudo que se planta morre Tudo é tristeza e pobreza É o inverno não vai ser fácil Aqui nós estamos prevendo que esse inverno que vai chegar Não vai ser fácil Mas vamos seguir o trabalho aqui Vamos pegar a plataforma e seguir a colheita do trigo E dos passarinhos Vou ligar Eu colho tudo vocês Show jaguaredo Estão aí comendo meu trigo já De novo Que coisa É a roça Que eu não quero A roça falhada Olha só Não rendeu nada mais esse trigo Rendeu bem pouco Mas querendo ou não Encheu uma coitadeirada E quase 30% de outra Depois nós vamos lá descarregar Agora vamos fazer mais fardos Vamos pegar o resto da palha e do campo Vou fazer mais alguns fardinhos E vão aproveitando o máximo de lucro da terra Especial de bom E agora vamos descarregar o fardo que está pronto aí dentro da enfardadeira E depois nós vamos ter que devolver a enfardadeira já Que daí não vai mais precisar né Porque não vai dar para fazer fardo com a palha do milho E também não vai dar para fazer pardo né Nada de fazer fardo com a palha da batata Letra Y Descarregou um fardo e o outro ficou quase pronta Vou ter que devolver lá para o seu Clever já Seu Clever já vai sair no lucro comigo aqui Morando nessa cidade Então vamos embora A viagem até na cidade é longa Também fui comprar uma terra aqui Lá no fim do No fim da picada mesmo Podia ter comprado uma terra mais perto Mas não E aí eu vou comprar terra longe Que daí não dá mais lucro Não dá mais lucro Mas gasta tudo lucro em diesel depois Duas honras depois Cheguei na loja Vamos largar a enfardadeira aqui dentro dessa marca amarela aqui Que é o local onde é a oficina da loja também E aqui também você pode devolver os itens A loja aqui também você pode vender os itens que são seus Se eu quisesse vender o trator eu colocaria ali também Mas como a enfardadeira é alugada Eu não vou mais utilizá-la por enquanto Eu vou devolvê-la Vindo aqui pressionando letra R E pressionando retornar aqui ó Quer mesmo devolver o veículo? Sim Sim Quero O veículo em pimento foi devolvido Obrigado Pronto Agora vamos até a loja Até o seu Clever ali ó E aí seu Clever Bom dia Você vende a moça aí também Que tá me dando fome Já é 11h40 aqui O que nós vamos alugar agora pesada? Nós vamos em ferramentas Vamos ir em trituradores Que esta máquina vai ajudar no rendimento da próxima safra que nós fizermos Então eu vou pegar esse triturador E vou moer tudo aquela palha que está no chão Lá onde nós colhimos né Lá no campo 62 Foi colhido Então esse triturador vai triturar toda aquela palha Aqueles toquinhos de trigo que estão no chão E depois na hora que nós passar o arado Vai se misturar tudo aquilo lá com a terra E aquilo lá vai servir de adubo Então eu vou comprar aqui um triturador Alugar na verdade É baratinho pra alugar aqui ó 229 pila Então tá alugado Lá está ele Vamos pegar ele com o tratorzinho Nossa o tamanho disso aqui Parecia ser maior lá dentro da loja hein Se o trator já é pequeno Aí você pega o imprimento Ele fica pequeno perto do trator Coitado Do cara que vai trabalhar com isso Tô até com vontade de contratar um trabalhador pra fazer isso Porque deve demorar Olha o trator Anda um pouco mais rápido Será que não tem como Dar uma envenenada nesse trator aqui pra ele correr mais? Olha a velocidade Que tal? Isso aqui eu tenho que colocar um capacete Tamo indo muito rápido Demoremos Mas cheguemos Nós temos atrasado mesmo Cheguei aqui com o trator Deixa eu parar ele aqui Vamos recolher os fardos Primeiramente Recolher o resto desses fardos Que estão jogados pelo campo Aqui ó Eu acho que dá pra recolher com a mão Nem precisa ser com a plataforma da safe É só colocar um na frente do outro aqui ó Aí pega esse aqui e vai arrastando Uma só ainda aqui Que coisa Será que nós conseguimos levar quantos por vez? Nossa será que eu tô exagerando? Que não leitão Que nós leva quantos for preciso Quantos for necessário Isso que tem 32kg cada um Olha só Minha força Que eu vou sair daqui nessa fazenda virado no hook Vou colocar mais alguns aqui Pode colocar mais Nós leva mais de a pé do que na carretinha Que carretinha o que é mano? Ó Ó E ainda faz curva Quer ver? Eu vou levar retinho lá na fazenda Mas aí não adianta Solta Vira pra lá fardo Olha esses outros da frente aí Que estão com a direção hidráulica Tá torta Não tá funcionando direito Bateu no poste já Nem o poste É uma placa Sai daqui placa Sai Sai Vândalos Tá bom já Vamos dar uma organizada aqui Eu só vou fazer isso daqui Porque hoje É dia do vizinho Fazer um favor pra ele Tirar do meio da estrada Ó Você viu isso cara? Eu ainda sou malabarista ainda Ó Olha o que eu fiz aqui ó Dá até dó de desmanchar Esses fardos parecem uns bis né Bis peludo Era isso aí Beleza Tá tudo recolhido os fardos Então agora vamos pegar o tratorzinho Vamos ligar o tratorzinho Letra enter Letra enter né Letra B Para ligar o triturador Ó aí Acelerou o trator hein Olha ali ó Como é que funciona Coloca o dedo ali embaixo Você vai ver como é que funciona Letra V Para baixar então E agora é só Passar no campo Olha só como é que vai ficar A textura do campo aqui ó Com licença galinha Sai de perto Nossa mas é muito fininho Esse implemento Vai dar trabalho aqui Vai dar trabalho Mas vai fazer o que? É o jeito Isso daqui vai ajudar Na próxima safra Já vai ficar adubado aqui ó Você pode ver Apertando esse Que no mapa aqui Você vai em tipo de produto Você muda pra Composição do solo E aí você vai ver Que vai ficar adubado Onde você passou isso daí Ou não Quase não dá pra enxergar Porque tem um galinheiro na frente Essa porcaria Onde é que desativa Que ponto de acesso Galinheiros Cadê galinheiros Os outros Desativa todas essas porcaria Aqui animais Aí ó Desativei Agora volta lá Na composição do solo E você vai ver Que tá ficando roxo Que seria Adubado Então é dessa maneira Que você faz Pra ficar adubado Tem que ser depois Que colheu Se você passou arado Aqui você já perdeu Isso daí Por quê? Porque Quando você passa o arado Aí esses toquinhos Vão ser misturados Com a terra inteiros E inteiros ele não serve Muito bem de adubo Ele fica mais estrovando Do que adubando Ele fica atrapalhando O crescimento da próxima cultura Então por isso que esse triturador Serve depois que você colheu Você colhe E daí passa o triturador Ele vai moer Se bem que nem parece Que tá tão moído Tá triturado Esses toquinhos E triturados Depois que você passar o arado Ele vai se misturar Já triturado E vai servir muito bem Como adubo E por isso que vai ficar Adubado o campo Muito bom Entendeu? Então agora só falta Passar mais 500 vezes Aqui Porque nós já termina o campo Se você passar na grama Ele também vai Vai cortar a grama E vai deixar a grama Adubada Isso aqui também pode ser usado Se você for tongo O suficiente Pra deixar Se a plantação morrer Se a plantação morrer Ou você passa Esse triturador aqui Pelo menos você vai Usar a plantação morta Como adubo Para a próxima plantação Beleza? Então eu vou finalizando O vídeo por aqui Por hoje é só Qualquer dúvida Sugestão ou reclamação Deixa nos comentários Daqui 500 passadas Eu vou terminar isso daqui Nem compensa ficar gravando agora Vai demorar demais Demais Eu já podia devolver também A plataforma da corretadeira Porque a plataforma Eu não vou mais utilizar a mesma Nem pra colher batata E nem pra colher milho É isso que eu vou fazer Eu acho Vou desligar o trator aqui E vou ir correndo lá Com meus incríveis 22 km por hora Nossa Mais uma viagem Tendo na loja Hoje o dia vai ser corrido Já são meio dia Em ponto Olha só As lombrigas já estão começando O repertório delas aí Hora do almoço Acho que eu vou matar uma galinha Daquelas pra almoçar né Porque não tem nada pra comer Então tá bom Vou lá levar a plataforma Vou devolver a plataforma Vou voltar ali Começar a triturar de volta Os toquinhos do trigo E vou levar esse trigo Que está dentro da corretadeira Lá no silo do trem No próximo vídeo nós continuaremos os serviços Um abraço a todos vocês que estão assistindo Na sala, no quarto, na cozinha No computador, no tablet, no celular Você que tá deitado na frente da geladeira E a porta da geladeira tá aberta Você que tá lavando o prato Ou levando o seu crocodilo De estimação pra passear Muito obrigado por ter assistido Até a próxima Tchau E feliz natal Pra quem não aparecer mais Juízo